Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, músicas nacionais que são versões de músicas internacionais. Mas antes de começarmos, é importante entender o conceito de versões. Muitas vezes, artistas brasileiros adaptam letras e melodias de músicas internacionais famosas para o nosso idioma, criando assim as versões nacionais. Essas versões podem ter um toque brasileiro e trazer uma outra perspectiva para a música original. E nesse vídeo, a gente resolveu apresentar para vocês sucessos nacionais que são versões e que talvez vocês nem imaginavam. A gente abordou várias épocas, então vem com a gente nessa viagem musical. Espero que vocês gostem muito. Se você gostem muito, se você gostem muito, se você gostem muito. Meu, meu, não diga adeus E eu sinto que a paixão And when I go away I know my heart can stay Dessa vez do well Cause they always start E em plena praia No céu E se qualcuno Se enamorará E algum dia A minha terra Eu vou dar The old hometown The old hometown Looks the same As I step down The old hometown Looks the same As I step down E descer 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 Sur le sol Teu Todo teu Vem Vem na terra J'attends 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 Ton pai Escuta Se a mamãe está Diga que me atenda Alô Écoute Maman É près de toi Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil It should be easy It should be easy Si você quer Voltar pra mim Não vai ser como antes Si piensas En volver a mim E de novo conquistarme Ninguém me faz Ninguém me faz Esse amor tão bem Um bobo gostoso No body does The better Um conto de fadas Um carpinteiro If I were a carpenter And you were a lady Se você quiser ouvir Então a minha história Sobre alguém a quem eu morro Is there anybody Going to listen to My story All about Meu domingo Além de você Pois pretendo O que eu vou passar A minha história É que eu vou passar Eu acho que vou passar A minha história Deixe o mundo girar Ou fazer o mundo ir O mundo ir Quando estou sozinha Fico a me perguntar Are we really happy With this lonely game we play? Não me peça que te apague Dos meus dias Vidas que te borre Assim de um soplão Que bonita estar Cada dia mais Que bonita estás Que bonita estás Cada dia mais Eu me preocupo Com os problemas que a vida me tem Whenever I'm weary From the battles that reach Esperada Marcianita Asseguramos homens de ciência Que em dez anos Ignorada Marcianita Meu bem, meu bem Toda vez que eu te vejo Um... Pois corrida tudo bem Seu pequeno mundo congelou In Akita Is it cold In your little car Não adianta Curtir e sair por ai E dona minha sei que nunca vai sair Não adianta Curtir e sair por ai E sem a partir Dans uma grande voiture Ver todos ensemble é como pique-nique Se você, meu bem, prestar atenção Vê, até o vento descobrir Wish they hadn't seen you walk away And her